Ainda falando nesse assunto a respeito de doenças, de toda essa preocupação agora com a saúde e sobre o que a gente sabe, né, desse contato com a água, a enchente, a gente sabe que é muito perigoso. E os médicos, claro, estão alertando para os riscos de que muitas doenças provocadas pela água contaminada podem se alastrar no Rio Grande do Sul. E é justamente a respeito desse assunto que a gente vai conversar agora com o nosso amigo, colega aqui da CNN, o doutor Roberto Calil, que é presidente do Conselho do Incor, diretor de cardiologia do Hospital Sírio-Libanês e apresentador aqui da CNN. Doutor, obrigado por estar conosco nesse sábado. Um ótimo dia para o senhor. Prazer, bom dia a todos. Doutor, a pergunta que eu tenho para o senhor é com relação a esse cenário que a gente vem acompanhando, sobretudo essas doenças que podem ser causadas pela contaminação da água, as pessoas que estão ali caminhando para fazer o resgate, com água até a cintura ou às vezes até o pescoço, né, enfim, contato direto. Quais são os sintomas dessas doenças e, sobretudo, os riscos? Bom, primeiramente, é uma agressão física das tragédias, por exemplo, desabamento, então, a agressão física das pessoas, né, traumas causados justamente por desabar uma casa, o sistema elétrico, você pode sofrer com as correntes elétricas, com os fios elétricos, a hipotermia, por exemplo, a pessoa que está em uma temperatura mais fria e ela está molhada, né, pode ter a chamada de hipotermia que tem vários graus de agressão ao organismo. Agora, tirando essa parte mais física de agressão de machucados e, obviamente, ferimentos que podem levar a infecções depois, as principais doenças, por exemplo, nós temos as gastroenterocolites, as infecções intestinais, justamente pela ingestão de água contaminada, né, ou alimentos contaminados. Isso é um problema também importantíssimo. Além, de novo, da leptospirose, por exemplo, a leptospira, principalmente, a contaminação é com a urina de ratos, né, nos ratos. Então, isso é uma contaminação e a leptospira é uma bactéria que pode contaminar, sim, o nosso organismo. 15% das formas ou uma porcentagem pode levar a doenças mais graves ou a forma mais grave da leptospirose. Além de outras doenças, por exemplo, como o tétano, como a raiva, né, então, várias doenças que, obviamente, os profissionais da saúde que estão acolhendo essa população, atendendo essa população, estão, obviamente, alertados a isso. Dos abrigos, por exemplo, um outro problema, que tem o Covid, né, e com a queda das temperaturas, nós temos as infecções respiratórias, né. Então, você começa os quadros gripais, as gripes, além do Covid. O Covid, dengue, também você tem que ficar atento, porque com as enchentes, agora, a vantagem nessa época é que as temperaturas vão cair. E caindo as temperaturas, evidentemente, a reprodução, dito, lá é menor. Então, mas é um problema também sério, né. Então, tem os problemas agudos da inundação e agora, esse problema, quando a inundação, se Deus quiser, vai melhorando, a situação sob controle, mas tem as doenças aí que vão continuar. Nos abrigos, por exemplo, a contaminação e, como já disse, a leptospirose, o tétano, a raiva, quer dizer, várias doenças, né. Agora, a principal preocupação que vai ser, na minha opinião, com a queda das temperaturas, as problemas respiratórios. Então, são vários problemas que agridem a população, tanto na fase da maior tragédia, como agora, nas semanas ou meses que se seguem. Aproveitando esse gancho da sua resposta, doutor, para a gente entender mais, né, a Sociedade Brasileira de Imunização divulgou as orientações para essa vacinação, especificamente para essas vítimas, né. Quais são os imunizantes, digamos, prioritários ou mais indicados para essas pessoas que estão em contato direto com essa crise que assola hoje o Rio Grande do Sul? A imunização é para a Covid, para essas doenças respiratórias, que são as vacinas de rotina, né. Isso que dengue, como já foi muito falado, a vacina não age imediatamente e, na minha opinião, não é o maior problema. O maior problema agora virão a leptospirose, que é uma bactéria e que não tem vacina, né. É simplesmente tomar cuidado com os sintomas, diagnóstico e tem tratamento. Mas as síndromes gripais, né, várias delas. Então, a vacina, sim, tem um efeito importante, né, nos próximas semanas ou meses. Porque nós vamos entrar no inverno e aí você vem, além de toda a tragédia de saúde pública que nós estamos vendo, você vai entrar num problema sério dos quadros gripais. Uma população que está fora de suas casas, que está em abrigos, então a contaminação, ela vai ser muito mais importante, muito maior, você não abriga uma contaminação, é um problema sério. E a gente precisa ter atenção, para qual população? A gente sabe que todo mundo foi atingido, não tem faixa etária, mas sabemos que temos crianças, bebês recém-nascidos, temos muitos idosos. Essa vacinação, ela é indicada para quais pessoas? Eu vejo, isso tem faixas etárias para vacinação. Mas, de novo, eu alerto muito mais que a vacinação, para os quadros gripais, são os cuidados que essa população tem que ter com as gastroenterocolites e outras doenças que vão aparecer. Agora nós temos uma situação que as pessoas estão muito em abrigos, e como disse, a contaminação aumenta. Então, os profissionais da saúde estão tomando, obviamente, de uma maneira bastante intensa, todos os cuidados possíveis e imaginários. Mas não deixa de ser, não preciso repetir uma tragédia, né? Doutor Calil, diante da sua experiência, de todo o seu conhecimento, eu queria saber um pouquinho do que pode ser feito, por exemplo, tem pessoas que conseguiram ser resgatadas, que estão ou em abrigos, ou até mesmo foram para a casa de parentes. A gente viu um relato aqui de um senhor que conseguiu alugar uma casa. Quais são os cuidados nessa hora, mesmo que você tenha tido um contato breve com essa água? A gente sabe, nesse momento, manter a imunidade alta. Quais são algumas sugestões e dicas importantes? Porque, como o senhor mencionou, passamos por um período de chuva, mas, sobretudo, as temperaturas estão muito baixas no Rio Grande do Sul. Bom, os quadros gripais, os cuidados que nós sabemos, né? Primeiro, né? Então, vacinação e, obviamente, qualquer sintoma, mas é importante procurar atendimento médico. A leptospirose, pois é uma bactéria, a leptospira, ela tem um período de incubação de até semanas. Então, é importante, os sintomas são febre, mal-estar, que pode, como te falei, em parte dos casos, ser mais grave. Isso vai acontecer agora nessa fase mais de recuperação. E, sobretudo, também essas pessoas que estão em contato direto, né? Fazendo limpezas dos imóveis. Sem dúvida, sem dúvida. Essas pessoas que estão, heroicamente, dando outras pessoas na limpeza, tudo, também o cuidado tem que ser redobrado. E qualquer sintoma mais importante, procurar atendimento médico. Doutor, diante do tamanho aí, do estrago que a gente vem acompanhando, a nossa amiga Elisavé, que é apresentadora aqui do Live CNN, que conhece muito bem, que é, lá do Sul, ela me trouxe uma informação aqui, há pouco conversávamos com o Pedro Teixeira, que estava mostrando um posto de atendimento, um hospital ali, e ela disse aqui, ó, foi uma grande conquista para a região, Matias Velho, é um bairro muito populoso, né? E antes tudo era feito no Hospital Nossa Senhora das Graças, que era conhecido como Gracinha, onde a Elisavé que nasceu, ela já contou aqui para a gente na CNN, faz uns 20 anos que construíram esse local de atendimento. Ou seja, a gente sabe da importância desses pequenos espaços, né? Desses postos de atendimento para os bairros, né? Como a Elisa nos trouxe, são conquistas para bairros, né? Que a gente sabe que por vezes periféricos ou às vezes distante, não conseguem ter ali um serviço de saúde de qualidade, e esses espaços são tão importantes para as pessoas que precisam de medicamentos controlados, que às vezes vão buscar nessas localidades, atendimento. Eu queria saber do senhor agora o que fazer nesse momento, diante de tamanha tragédia, uma vez que a gente tem esses espaços, por exemplo, a imagem que a gente mostra para vocês acompanhando a gente na CNN, completamente inutilizado nesse momento. Bom, como você está vendo, tanto os governos federais, estaduais, municipais, Ministérios da Saúde, criando espaço para atendimento. Então, os governantes estão se forçando ao máximo, de novo, a nível federal, estadual e das prefeituras, de criar espaços paralelos. Não tem outra opção, né? Essa imagem, por exemplo, desse hospital deputado Nelson Marquesa, quer dizer, isso é uma tragédia. Agora, quanto tempo vai demorar para esse hospital voltar a atendimento normal? A gente não sabe. Então, alternativas são tosse de saúde, hospitais de campanha, que é uma solução alternativa, né? Esses hospitais de campanha, a gente sabe que foram importantíssimos na Covid e vão ser importantes demais nesse trabalho de reconstrução agora do Rio Grande do Sul, não é, doutor? Não há dúvida nenhuma. Aliás, é a única saída que temos. A gente pode, infelizmente, projetando aqui um cenário bastante delicado, há riscos de algum tipo de surto, por exemplo, nessa região? A gente viu, o senhor mesmo mencionou que a questão da dengue preocupa bastante agora. Não, a dengue, como te falei, baixa as temperaturas, a reprodução do mosquito é mais lenta, né? Então, com essas temperaturas, de uma maneira vai proteger a população. Mas mais agora, entra os quadros gripais, né? Isso é importante. Os quadros gripais, os abrigos vão continuar por semanas, a meses, né? Então, os quadros gripais são importantes. Sem essa tragédia, já são extremamente importantes e nós temos que tomar cuidado. É a vacinação e o cuidado com os sintomas. Diante dessa situação, o cuidado tem que ser redobrado. Tá certo. Muitíssimo obrigado. A gente conversou com o doutor Roberto Calil, que é presidente do Conselho do INCOR, é diretor também de cardiologia do Hospital Sírio-Libanês e, claro, nosso colega apresentador aqui na CNN, nos ajudando a entender o que esperar daqui pra frente quando o cenário é bastante crítico com relação à saúde. Doutor, obrigado. Foi de muita valia a sua ajuda. Um ótimo sábado pro senhor. Obrigado.